A verdadeira amizade significa reunir muitos corações e corpos num coração e num espírito. Durante esta semana, a série Sagrado busca entender o papel das religiões no mundo contemporâneo. Avanços tecnológicos e científicos, meios de comunicação que encurtam fronteiras. Conectados por rede, criamos novas formas de nos relacionar com o outro e com o mundo. Estamos menos solitários? A grande questão dos nossos tempos é o individualismo e o quanto o ser humano se sente solitário, isolado. Vivemos, portanto, um projeto que parece que é só a nossa própria biografia, quando o nosso projeto é parte da vida, algo mais amplo. A religião tem essa função de nos reconectar com algo sagrado, com um projeto que é transcendente e não só a nossa vida pessoal. As relações humanas mudaram. Podemos nos comunicar com pessoas de países distantes, mas talvez percamos o contato direto, as experiências reais, o toque, o diálogo, o convívio. As novas tecnologias, na verdade, são ferramentas e, como tal, elas podem ser usadas para bem ou para mal. Está na nossa mão fazer desses instrumentos uma forma de se aproximar dos seres humanos, de buscar mais conectividade com a vida ou de fazer desses espaços de isolamento, onde a gente fica separado do mundo por uma tela.